Se eu chegar de madrugada Minha mulher fica danada Põe-me no olho da rua Já não tenho direito a nada Mas eu tenho uma vizinha Uma joia 100% Dá-me logo a sua caminha Para não dormir orlento Dá-me logo a sua caminha Para não dormir orlento E o marido da vizinha Que é badeiro competente Se eu chegar de manhãzinha Encontra o porno quente Se eu chegar de manhãzinha Encontra o porno quente Eu já lhe disse Eu sou goloso Só ela sabe cozinhar O seu por dia de idoso Estou estalando de provar Para o pobre e para o rico Nesta vida tudo sabe Que o meu prato favorito Já não come quem não pode Mas eu tenho uma vizinha Uma joia 100% Dá-me logo a sua caminha Para não dormir orlento Dá-me logo a sua caminha Para não dormir orlento E o marido da vizinha Que é badeiro competente Eu chegar de manhãzinha Encontra o porno quente Eu chegar de manhãzinha Encontra o porno quente Mas eu sou desconfiado Eu tenho cá uma mania Que o padre já tem pensado Em dar a volta à minha maria Mas se acaso for verdade Não vamos ficar zangados Que importa a amizade Que importa a amizade E ficarmos empatados Mas eu tenho uma vizinha Uma joia 100% Dá-me logo a sua caminha Para não dormir orlento Dá-me logo a sua caminha Para não dormir orlento E o marido da vizinha Que é badeiro competente Eu chegar de manhãzinha Encontra o porno quente Eu chegar de manhãzinha Encontra o porno quente Se eu chegar de madrugada A minha mulher dá-me o castigo Não tenho direito a nada Nem sequer dorme comigo Quando chego com perua Minha mulher fica da nada Põe-me no olho da rua E já não tenho direito a nada Mas eu tenho uma vizinha Uma joia 100% Dá-me logo a sua caminha Para não dormir orlento Dá-me logo a sua caminha Para não dormir orlento E o marido da vizinha Que é badeiro competente Eu chegar de manhãzinha Encontra o porno quente Eu chegar de manhãzinha Encontra o porno quente Eu já lhe dei-se sobroso Só ela sabe cozinhar O seu fodinho apetitoso Estou estalando de provar Para o pobre e para o rico Nesta vida tudo sobe O meu prato favorito Já não come quem não pode Mas eu tenho uma vizinha Uma joia 100% Dá-me logo a sua caminha Para não dormir orlento Dá-me logo a sua caminha Para não dormir orlento E o marido da vizinha Que é badeiro competente Eu chegar de manhãzinha Encontra o porno quente Eu chegar de manhãzinha Encontra o porno quente Mas eu sou desconfiado Eu tenho cá uma mania Que o poder já tem pensado Em dar a volta à minha Maria Mas se acaso for verdade Não vamos ficar zangados Que importa a amizade E ficarmos empatados É que se eu tenho uma vizinha Uma joia 100% Dá-me logo a sua caminha Para não dormir orlento Dá-me logo a sua caminha Para não dormir orlento E o marido da vizinha Que é badeiro competente Eu chegar de manhãzinha Encontra o porno quente Eu chegar de manhãzinha Encontra o porno quente E o marido da vizinha